Fala pessoal, tudo bem? João Pedro por aqui e nesse vídeo eu vou te falar sobre as 7 principais vantagens de você criar o seu produto digital e começar a vender pela internet. Então, bora pro vídeo. Vamos lá então, bem direto ao ponto. A primeira coisa que você precisa saber é o que é um produto digital. O produto digital nada mais é do que um produto 100% online que você pode criar usando seu computador ou seu celular, dependendo do produto que você for criar, tá? E eu vou te falar agora as principais vantagens que eu vejo de você começar o seu negócio online criando um produto digital. Foi assim que eu fiz, tá? O meu também. Eu comecei com a importação, né? Primeiro eu vendia produtos lá de fora, mas depois eu vi que o mercado digital era bem melhor, eu consegui escalar bem mais, consegui ganhar bem mais dinheiro. E foi só depois que eu entrei pro mercado digital que eu comecei a vender produtos digitais que eu comecei a ganhar realmente dinheiro de verdade que eu falo, né? Que é aquele dinheiro, sobrando dinheiro mesmo, comecei a investir, enfim. E até hoje eu vendo produtos digitais é o meu maior foco aqui da minha empresa, tá? Então vamos lá, quais são as principais vantagens de um produto digital? Primeira vantagem, pra você criar um produto digital você praticamente não tem nenhum custo, tá? Dá pra você criar praticamente aí sem gastar nada. Em algum caso ou outro você vai gastar um pouquinho, mas dá pra começar sem gastar nada. Eu mesmo comecei sem investir nada, eu usei meu celular mesmo pra gravar na época. Foi em 2014 que eu criei o meu primeiro produto. Então já faz bastante tempo e você também pode fazer isso. Então a principal vantagem que eu vejo que é essa primeira aí, você consegue começar praticamente sem gastar nada, tá? Primeira vantagem é isso. Segunda vantagem, é extremamente escalável. Diferente de produto físico, que você tem um limite, né? Esse é um problema que eu tinha quando eu trabalhava com importação, que eu era 100% focado em importação. Acabava os suplementos, né? Eu vendia principalmente suplementos. Acabava os suplementos, né? Os portos de suplementos, eu não conseguia vender mais. Então no produto digital ele é escalável. Você pode vender literalmente infinito, tá? Porque quem vende um e-book, né? Um livro digital, vende milhares, entendeu? Não muda nada pra você. É extremamente escalável um produto digital. Outra vantagem é que você não tem risco de perder dinheiro. Porque, como eu falei, você não gasta nada, né? Pra fazer praticamente nada. E se você não vender, você também não vai perder dinheiro. Você vai perder tempo. Na verdade você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo, você vai ganhar experiência. Porque mesmo que o seu primeiro produto digital não dê certo, você vai ganhar experiência pros próximos dar certo. Então você não tem risco nenhum de perder dinheiro trabalhando com o produto digital, tá? Se você fazer da maneira correta. Outra vantagem que eu vejo, ele é simples de criar. Muito simples. Você pode começar a fazer um e-book ou talvez um curso em videoaulas. Eu comecei com videoaulas porque eu acho que videoaulas você... As pessoas veem mais valor em videoaula. Então você consegue vender mais caro um produto de videoaula. O e-book você não consegue vender tão caro. Então eu comecei com videoaula. Mas enfim, ele é super simples de criar. Você consegue criar com o seu celular mesmo se você quiser. Então essa é uma grande vantagem também do produto digital, ele ser muito simples de criar. Outra vantagem é que você consegue vender produto digital por infinitos valores, né? A gente tem uma variedade de tickets, né? Uma variedade de valores muito alta. Você pode vender um produto digital desde R$7, R$27, até eu já vi vender por R$5.000, R$10.000 um curso online. Então isso é bem legal também. Você consegue ter vários produtos digitais com vários valores diferentes, né? Você pode começar ali com R$7, R$27, como eu falei, e subir aos poucos. Tem um produto de R$100, outro de R$300, outro de R$500, outro de R$1.000, outro de R$5.000 ou até R$10.000 ou até mais, né? Você consegue vender, vai depender de você. Mas isso de ter uma variedade muito grande de tickets, de valores, eu acho bem legal. Você pode ter vários produtos trabalhando aí na sua casa com o seu computador celular, tá? Outra vantagem muito legal do produto digital é que você não precisa de nenhuma especialização, assim, pra criar um produto digital e de nenhum conhecimento muito avançado, né? É muito simples de você criar um produto digital. Não é igual você, sei lá, vai fazer um produto físico aí, você vai, sei lá, criar um suplemento, né? Você precisa de aprovação da Anvisa, de um monte de coisa pra criar aquele produto. Enquanto o produto digital, você não precisa de nada disso. Você basicamente tem que ter força de vontade, começar a criar, né? E fazer do jeito certo. Então, isso é uma vantagem muito grande também, você não precisa de nenhuma especialização pra criar um produto digital. E a última vantagem que eu separei aqui é que ele é muito fácil de alterar, fácil de atualizar e fácil de melhorar. Então, você não precisa de começar com perfeccionismo. Você pode começar do jeito que você puder, né? E conforme for o tempo, você vai melhorando o seu produto digital. Foi o que eu fiz. O meu primeiro produto digital, ele mudou muito, assim, em alguns meses. Porque eu comecei do jeito que eu podia e depois eu fui melhorando ele. Então, isso é uma grande vantagem do produto digital também, tá? Então, recapitulando aqui pra você não esquecer. As sete maiores vantagens que eu vejo, na minha opinião, de ter um produto digital. Primeiro, ele é 100% digital, né? Não tem custo nenhum pra produzir, praticamente nenhum. Alguns casos vai ter, mas na maioria não tem custo literalmente nenhum pra produzir. Ele é escalável, extremamente escalável. Não tem risco de perder dinheiro. Simples de criar, tá? Tem uma enorme variedade de tickets, de valores que você pode cobrar. Não precisa de nenhuma especialização pra criar um produto digital. E você consegue facilmente alterar, atualizar e melhorar ele. Então, tudo isso aí são grandes vantagens do produto digital. Eu realmente acredito que criar um produto digital é a maneira mais fácil de você criar o seu negócio online, tá? E é a maneira mais fácil também de você ganhar muito dinheiro. Porque diferente de um negócio físico, você ia ter que ter estoque, ia ter que se preparar, ia ter toda uma estrutura. No produto digital, quando você vende o produto digital, você consegue vender muito. Literalmente, trabalhando na sua casa, com computador ou com celular, tá? Se você ver a foto de como que eu comecei o meu negócio de produtos digitais, você não vai nem acreditar. Eu tinha literalmente só um computador e eu lembro, uma coisa engraçada, né? Pouca gente sabe disso. Mas eu tinha um computador e ele tinha problema, né? O notebook, ele era meio velho. E aí eu segurava o notebook com uma mão, né? A tela do notebook com uma mão e digitava com a outra. Por quê? Porque se eu não segurasse com uma mão, a tela dele caía. E foi assim que eu comecei o meu negócio digital e foi assim que hoje eu já faturei mais de 10 milhões de reais pela internet, tá? Lógico que não aconteceu de uma hora pra outra, né? A gente tem bastante tempo, eu tô desde 2013 no mercado, desde 2014 com bastante resultado, né? Desde 2014 que eu faço vendas todos os dias. Mas enfim, pra você ver que dá pra começar literalmente com muito pouco, tá? Então, esse vídeo é basicamente pra isso, pra te falar das vantagens e te incentivar a criar o seu produto digital também, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Não deixa de se inscrever no canal pra receber mais dicas de como ganhar dinheiro pela internet de verdade. E aqui embaixo vai ter o link pra você saber mais sobre como fazer vendas online de verdade. Aprender com quem sabe na prática, beleza? Bom, então é isso e até o próximo vídeo. Grande abraço.